Música A ação do projeto Florestando no Semiárido, aqui na comunidade de Arcanjo, o nosso assentamento, iniciou através de uma vontade de a gente reflorestar nosso território, as outras comunidades também, aproveitar mais as nossas matas nativas da nossa região, além da gente multiplicar nossas plantas nativas. As ações que o projeto Florestando no Semiárido tem realizado aqui na nossa comunidade, no assentamento de Arcanjo, uma delas tem sido a BBZ, que é o Barramento Base Zero. O Barramento Base Zero é bem importante, é uma ação muito boa para a comunidade, porque aqui a nossa comunidade é uma comunidade que tem um rio que corta ela e que a gente precisa preservar os outros pequenos riachos que alimentam esse rio. Música Florestando no Semiárido, eu comecei por conta própria, mas hoje a gente está aí nessa recuperação de matas nativas, florestando no Semiárido, é muito importante para mim, para a minha família, para os meus netos que vai chegando, eu digo não só para mim, mas para os meus netos. É importante que isso é uma cultura que a gente nunca deve deixar cair. As plantas nativas, o Semiárido é a nossa família, a gente já adotou como uma família, porque as plantas para mim é tudo, as plantas para mim é tudo. Graças a Deus, depois do reuso, melhorou muito as coisas, porque aqui a coisa para a água era difícil, mas depois que o reuso apareceu na nossa casa, aí melhorou, porque economiza mais água, água que era jogada fora, sempre a gente aproveita tudo e cada vez mais está melhorando. no futuro, as plantas, tudo está bom para nós. Nós já plantamos mais pé de fruta, temos pé de fruta que também já deu goiaba, já é muito bom, achei melhor, achei bom, muito demais. Eu acho importante o roçado de multiplicação, porque além de tudo está preservando nossas plantas nativas e nosso cimento crioula. Eu acho muito importante essa parte do roçado. Na minha propriedade, foi realizado o trabalho de beneficiamento da caatinga. A gente fez o raleamento e introduziu novas plantas onde foi feito o raleamento. As ações aqui são o cultivo das plantas nativas e de plantas forrageiras, porque aqui nessa minha área aqui, antes era uma área degradada, porque antes era um campo de futebol. Como acabou o campo, a gente passou a tentar aproveitar essa área. Então a gente já vinha aqui numa batalha já, há um bom tempo, adubando o solo. E agora a gente pegou esse pedaço aqui para cultivar a parte forrageira, uma parte de plantas forrageiras e outra parte de fruteiras para o consumo de casa. As plantas nativas que a gente tem aqui na propriedade é a aroeira, a catingueira, o cardeiro. E assim, na medida que eles vão nascendo, a gente vai deixando, não vai. Então ali na parte das fruteiras tem pé de aroeira, tem pé de catingueira. E quando ela flora e tem as sementes, eu faço a coleta das sementes e planto para reflorestar, para fazer as cercas vivas. As sementes que estamos multiplicando no nosso campo de forragem, de multiplicação de sementes, são milho, para a gente não perder essa semente de milho. Temos feijão também, temos batata, macaxeira. E as de forragem, temos a agliricilha. E daí a gente também fez uma camada morta, né? Para a gente proteger mais as plantas, né? Para segurar mais, como é de gotejamento, nessa época de estiagem, vai proteger mais as plantas, né? O antes e o depois da área da BBZ, antes era assim, o riacho, ele, quando chove, sempre vai levando. Leva aquele solo e demora mais tempo, mais pouco tempo molhado. Então com a BBZ, facilitou com que esse molhado permanecesse por um período maior. Então assim, vai acumulando mais solo, acumula mais água, facilita a produção naquela área ali, seja o capim, seja a batata doce, e fortalece as plantas nativas que a gente plantou ao entorno também. Olha, aqui nessa área que eu estou recuperando, a gente está recuperando, né? Já é um sistema que eu sonho com a agrofloresta, né? Já é uma pequena agrofloresta, né? Só com a família da gente mesmo. Que ali tem a pitaia, né? Tem também a rama de batata que a gente planta. Tem a mandioca, sabe? Que a gente planta. Tem o feijão gandu, né? Aí vem outro sistema de forragem, que nem... É o sorgue, o capim, né? Para a faixa animal, né? Aí tem, consorciado com as fruteiras, as frutíferas, né? Olha, para essas famílias que não tem água, que acham dificuldade, que realmente é dificuldade mesmo, mas para quem tem água é o seguinte, a gente faz primeiro o campo de palma, a plantaçãozinha de palma, tá? Porque a palma, ela ajuda muito. Nas águas florestas, a gente vê, eles usam muita bananeira, porque a bananeira solta muita água, né? Eles não usam água, porque a bananeira solta o próprio nutriente. E a palma não é diferente. A palma, ela planta, ela você fazendo aquele consorcio, plantar as plantas no meio da palma, na carreira, sem carreirada, né? Aí é o seguinte, numa época de seca, quando não está chovendo, que não tem água, você pode cortar a palma, picotar a palma no pé da planta. Aí ela vai ter aquele nutriente da água, e aí ela vai se criar, ela não vai morrer. Não precisa ser aguar. As plantas que eu rego do reúso são abacate, laranja, mamão, goiaba e as fruteiras em geral. Assim, as plantas, nós tínhamos muito pouca planta, nós não tínhamos muito, era muito pouco. Mas graças a Deus, agora aumentou mais, aí ficou melhor pra nós. Antes a gente tirava todas as plantas de acatinga e a terra ficava descoberta. Hoje nós preservamos as plantas de acatinga e deixa a terra coberta, e mudou muito a nossa forma de plantar. Até mesmo pra curar nossos alimentos, as melancias, os jirimum, hoje são melhores, dá mais melhor a lavoura. Com esse amanejo que a gente tá fazendo na terra, preservando as plantas nativas, né? Não tirando, deixando elas, que é possível ter um roçado junto com as plantas nativas da acatinga. Essa ação do projeto ajudou a aumentar a forragem pros animais. Porque quando a gente faz o arralhamento da acatinga, vai aparecer novas plantas que vai servir de alimentação animal. Eu considero e dou muita importância o florestal no semiárido, que é muito importante pra nossa região, né? O semiárido, você sabe como a gente tem como resgatar, né? Resgatar esse projeto junto com essas instituições que vêm nos apoiando. E é assim que a gente vai criando vida. E motivando as famílias dentro das propriedades, né? Dentro das propriedades rurais, principalmente no semiárido. Nessa nossa área, aqui, o pessoal tem um costume muito de cortar lenha, vender a lenha, e tava ficando muito degradado. Então, com o projeto continuando, a gente tem a esperança de um reflorestamento e de plantas nativas, né? E assim, a continuidade do projeto é importante, porque esse projeto, ele não se realiza em dois anos. Porque a gente tá falando de reflorestar, né? O que não é fácil, principalmente na região semiárida, que a gente sofre com a seca. E aí, a gente vai ter todo um tempo. Então, é muito importante que o projeto continue, pra gente dar continuidade nesse trabalho de reflorestamento. Porque é um processo lento, é um processo demorado, mas não é um processo impossível, né? E aí, a gente vai ter todo um tempo.